A forma lendária do Super Saiyajin foi introduzida para nós em 1991, ela chegou no mangá no capítulo 317 e chegou no anime de DBZ no episódio 95 e sem sombras dúvidas é uma das formas mais icônicas presente em todo Dragon Ball. Sejam muito bem-vindos para outro vídeo do Guia de Transformações em Dragon Ball bem aqui no meu canal, vídeo de hoje claro eu irei explicar tudo o que vocês precisam saber sobre a transformação do Super Saiyajin, a forma lendária. E ainda então para as mitologias e as origens dessa forma em Dragon Ball, essa forma de fato era considerada uma lenda e um mito dentre os próprios Saiyajins porque não brotava um Super Saiyajin há muito tempo, por isso que o negócio era literalmente considerado uma lenda que o próprio Vegeta tinha essa crença de que de fato a pessoa tinha que se transformar em alguma coisa para tentar cometer todo o poder do lendário Super Saiyajin. E até mesmo o Frieza que era um ser considerado velho no universo também nunca tinha visto um Super Saiyajin antes, mas no fundo ele tinha aquele medinho de que algum Saiyajin do seu exército poderia se transformar nesse Super Saiyajin da lenda e potencialmente poderia derrubar o Frieza algum dia. Sendo assim né, ele sempre ficou com esse pezinho atrás com os Saiyajins e foi somente no dia em que o Bills ordenou que o Frieza de fato destruísse o planeta Vegeta com tudo, o Frieza é claro faz isso com um gosto absurdo, mas ironicamente né, umas décadas depois de fato o Super Saiyajin volta aí para o universo, me referindo claro ao nosso querido Son Goku, que é de curia forma durante essa luta contra o Frieza lá no planeta de Namekusei. E originalmente acreditava-se que um Saiyajin só se transformava nessa transformação quando, tipo, a necessidade demandava e não muito quando o Saiyajin queria, ah, eu quero virar um Super Saiyajin hoje, não. Porém, em Dragon Ball Super tivemos a introdução do conceito das células S, onde basicamente um certo Saiyajin precisa ter uma certa quantidade de células S para que esse Saiyajin possa se transformar em um Super Saiyajin. E logicamente outros fatores também tem que entrar para que um Saiyajin se transforme na forma da lenda, por exemplo, o cara tem que ter uma certa quantidade de células S e ele também precisa sentir ou tristeza ou raiva no momento para que Bimba se transforme finalmente em um Super Saiyajin. E após isso, acaso ele queira voltar para o estado do Super Saiyajin, basta concentrar sua energia bem ali atrás das suas costas, que novamente, isso foi um conceito totalmente introduzido em Dragon Ball Super Mario. E Saiyajins híbridos, que são um filho de um Saiyajin com uma outra pessoa de alguma raça, que é o caso do Gohan, do Goten e do Trunks, esses Saiyajins híbridos também, eles já nascem com uma quantidade de células S absurdamente altas, por isso que o Goten e o Trunks e até mesmo o Gohan eram capazes de virar Super Saiyajin em uma idade muito, mas muito jovem. No caso do Goku, ele conseguiu adquirir a forma após sentir uma raiva tremenda do Frieza após o Frieza matar o melhor amigo do Goku, que era o Kuririn. No caso do Vegeta, ele adquiriu a forma por frustração pura, por não conseguir virar um Super Saiyajin. O Bardock, naquele especialzinho foi o mesmo caso do Goku, ele virou um Super Saiyajin através da raiva, o Gohan, a mesma coisa. No caso, enquanto ele estava treinando com seu pai lá na sala do templo, o Goku praticamente mandou o Gohan imaginar o que aconteceria se o céu matasse todos os amigos do Gohan. Gohan canalizou essa raiva e bimba, eles transformaram o Super Saiyajin. E durante muitas décadas, a transformação do Super Saiyajin era algo meio que exclusiva dos homens, entre aspas, quer dizer, antes assim do DBS, nunca vimos uma mulher Super Saiyajin. Até que, Dragon Ball Super chegou com tudo e no Super fomos introduzidos, claro, a personagem da Caulifla e da Kayle, que eram duas mulheres Saiyajins que tinham sim a capacidade de se transformar em Super Saiyajin. Isso foi muito legal. E eu não sei se vocês sabiam, mas em um dos guias extras do Dragon Ball GT é dito que tanto a Pan e a Bra tinham sim a capacidade de se transformar em Super Saiyajin, se a necessidade se chamasse, etc. Inclusive, em um desses guias é dito explicitamente que se a Pan se transformasse em uma Super Saiyajin, ela iria virar uma nunca vista antes na série. Pois é, né? O que isso significa? Eu também não sei. Porque a gente nunca viu isso no GT, considerando que a Pan é filha de um Saiyajin híbrido com uma humana, vai saber, né? Já em topos eventos do Dragon Ball Super, enquanto o Whis e o Bills estavam assistindo a luta do Goku vs o Frieza, o Whis acaba explicando pro Bills que, de fato, a forma do Super Saiyajin meio que foi esquecida entre os próprios Saiyajins, que não passava apenas de uma lenda, tanto é que nem mesmo os próprios Saiyajins sabiam direito como diabos era a forma, a aparência física em si do Super Saiyajin. Por isso que, originalmente, o Super Saiyajin, todo mundo acreditava, né? Que era uma espécie de ousaro dourado, conceito esse que foi introduzido mais tarde ali no Dragon Ball GT, olha só. E até mesmo ali, durante a saga do Frieza, em DBZ, o próprio grande patriarca também já deixou ali umas informaçõezinhas passar, que, de fato, os próprios Namikuzendins já encontraram Super Saiyajins no passado, tanto é que, quando ele lê a mente do Kuririn, descobre que um Saiyajin somente matou tanto o Piccolo e o Kami-sama, o patriarca tava, meu Deus do céu, um Saiyajin pra matar um Super Namikuzendin, o cara deveria ser um Super Saiyajin, que que é isso? Tudo bem que, na época, o Piccolo e o Kami-sama não estavam fundidos, etc., mas, novamente, essa frase dá muito a entender que, de fato, os Namikuzendins no passado se encontraram com Super Saiyajins, tanto é que tem um livro chamado O Livro das Lendas e dos Mitos dos Namikuzends, onde eles acabam escrevendo todo o santo tipo de mito e lenda do universo. E é nesse livro que conta a história do primeiro Super Saiyajin Deus, o Yamosho, ou seja, um Namikuzendin encontrar um Super Saiyajin no passado é muito plausível. E até mesmo no próprio Dragon Ball GT a forma do Super Saiyajin é mega relevante, porque o próprio antigo Kaioshin, o velho lá, tinha conhecimento da forma do Super Saiyajin 4, que, praticamente, pra um Saiyajin adjikuri a forma, ele precisava dominar o Super Saiyajin, e a transformação de Osaru para virar um Osaru dourado e, então, o Super Saiyajin 4. Ou seja, o GT, através do antigo Kaioshin, também deixa meio que explícito que, no passado, tinham, sim, Osaru dourado perambulando pelo universo e, até mesmo, o Super Saiyajin 4 perambulando pelo universo. Pena que não é canônico. Índito agora para os conceitos e criação da forma do Super Saiyajin em si. Tecnicamente, a forma foi mencionada pela primeira vez ever na história, pelo Nappa, sim. Lá, durante a saga Saiyajin, o Nappa, acaba soltando o comentário onde ele diz, ah, se um Saiyajin tivesse um filho com uma humana, esse filhote, potencialmente, iria se transformar em alguma coisa muito bolada. Meio que indicando, né, o famoso Super Saiyajin. Agora, antes mesmo do Goku virar um Super Saiyajin, lá na sua batalha contra o Frieza, mil anos antes, já tinha um Super Saiyajin perambulando pelo universo, que, claro, era o Yamoshi. Não só o cara era o Super Saiyajin da sua época, mas aí também virou, eventualmente, o primeiro Super Saiyajin deus ever. O cara era simplesmente um mito, uma lenda. E, aliás, eu também tenho que mencionar rapidão o famoso pseudo Super Saiyajin, ou o Super Saiyajin falso, que é a forma que o Goku utilizou lá no filme do Lord Slug. Eu não sei se você sabia, mas, de fato, originalmente era assim para o Goku virar um Super Saiyajin completo nesse filme, mas, já que a forma não tinha brotado, nem no mangá, nem no anime de DBZ, a galera do filme estava, hum, tá para não dar ruim, vamos criar uma outra forma para o Goku, beleza? Para não dar nenhum problema. A caso você queira saber mais sobre essa forma aí do Super Saiyajin falso, é só clicar no cardzinho que está brotando o vídeo agora, hein? E a principal razão por que diabos os Super Saiyajins são loiros em primeiro lugar é porque no mangá o Toriyama decidiu fazer isso para poupar tempo, porque demorava muito para colorir o cabelo negro do Goku, e o Toriyama está, ah, então vamos deixar o cabelo do Goku loiro, que seria branco no mangá, realmente poupando tempo. Toriyama, olha... Mas, voltando aí para o tópico do Super Saiyajin, só relembrando que, de fato, no próprio DBZ, ou até mesmo o Goku comenta que, de fato, para se transformar na forma da lenda, um Saiyajin não pode ficar, ah, eu quero muito virar o Super Saiyajin, não. A forma vem com uma espécie de necessidade de último segundo, e há lá um pouquinho de raiva também, que é sempre ajuda. Outros casos, como é o do Goten, ele acabou virando o Super Saiyajin realmente, devido a sua quantidade de células, é essa enorme. Em outros casos, como é o exemplo do Kaba, da Caulifla e da Kyo, ele simplesmente concentrava as suas energias ali nas suas costas, e, bimba, assim, ele conseguiu acessar a forma mística. E uma outra coisa, isso é meio que um perigo, um risco da transformação em si do Super Saiyajin, que é o excesso, o excessivo da raiva. Por exemplo, o Goku sempre foi um lutador calmo, passivo, mas, quando ele virou um Super Saiyajin pela primeira vez, a gente viu que o cara estava com sangue nos olhos excessivo, devido, claro, à morte do Kuririn. Isso é perigoso, porque, realmente, alguns Super Saiyajins podem se perder muito, devido à raiva excessiva, ficarem descontrolados, a gente viu isso com a Kyo e o Broly, logicamente. Já no caso do Vegeta, quando ele virou um Super Saiyajin pela primeira vez, o cara estava muito obcecado em destruir de vez os androids, isso acabou custando uma certa inteligência, vindo aí do Vegeta, que a gente viu, tanto ali na saga Saiyajin, da saga do Freeze, o cara ficou realmente um lutador completamente irracional. É interessante que, no caso do Kyabe e da Kaulifla, quando eles viraram o Super Saiyajins, as personalidades deles se mantiveram a mesma coisa. É devido ao fato de que eles concentram suas energias ali em suas costas? Não sei, vai saber, né? Mas, deixando o lado psicológico de um Super Saiyajin um pouco de lado, já indo para o lado físico, claro, eles ganham aí, nessa forma, um cabelo loiro, arrepiado, parece que o cabelo está meio que pegando fogo, que é irado, ganham, logicamente, uma aura amarelo, seus olhos mudam de cor, ficam com essa cor de um verdinho mais azul, e, claro, né? Ganham uns músculos e uns extras, logicamente. Já durante os eventos do filme do Super Androide número 13, o próprio Kuririn teorizou que o Goku, no seu estado de Super Saiyajin, não seria capaz de utilizar a Genkidama, porque a Genkidama requer que o guerreiro tenha um coração puro, já que um Saiyajin tem um coração de pura raiva. É, a teoria meio que se concretizou, porque, de fato, o Goku não conseguiu controlar direito a Genkidama, e, ao invés disso, ele acabou absorvendo a coisa. Já quanto de poder um Saiyajin ganha aí na sua forma de Super Saiyajin? Olha, na época, o Toriyama tinha dito que um Super Saiyajin, nada mais, nada menos, era que um boost de 10 vezes, se comparar com o estado base do Saiyajin, porém, conforme a série foi progredindo, guias foram saindo, realmente, ficou cravado na comunidade Dragon Ball, que um Super Saiyajin é um boost de 50%, se comparar com o estado base do Saiyajin. E, sem sombra de dúvidas, a forma do Super Saiyajin foi posta à prova durante a saga dos Androids, devido, claro, à presença do Cell, que fez com que todos os outros Super Saiyajins começassem a rebolar, para aumentar os seus níveis de poderes. E foi ali que a gente viu a criação do Super Vegeta, da forma Ultra Super Saiyajin, do Super Saiyajin Full Power, que são formas barra estágios do Super Saiyajin que vão ganhar seus próprios vídeos bem aqui no meu canal. Relaxa, hein? Claro, durante o ápice da saga dos Androids, tivemos ali a introdução do Super Saiyajin 2, que é, claro, uma forma superior ao Super Saiyajin 1. E chega a ser engraçado, né? Porque durante a saga Saiyajin, saga dos Androids, todo mundo estava, o quê? Passando mal, pá! Tentar aprimorar a forma do Super Saiyajin, mas na saga do Bull, o quê? Goten Trunks, jovenzinho, já tem a forma aí, a sua disponibilidade. Olha, é uma barganha de Super Saiyajin que eu vou te contar. E já que eu acabei de mencioná-lo, é interessante que quase toda santa vez que o Cell utiliza o seu verdadeiro poder, uma aura amarela, muito parecida com a aura de Super Saiyajin, acaba saindo aí dele. É interessante, relembrando que como o Cell tem células de vários Saiyajins, faz sentido ele tecnicamente ter acesso à transformação do Super Saiyajin. É, células S. E se o Cell Super Saiyajin já é meio bizarro, e quem que não lembra esse caso aí da Videl, cara, que no anime do Super, na saga do Bills, enquanto ela estava ajudando a rapaziada no ritual do Super Saiyajin Deus, temporariamente ela acaba virando uma Super Saiyajin que é irado. Isso, claro, é devido ao fato de que na sua barriguinha, tem uma pequena Saiyajin em desenvolvimento. E por fim, no caso ainda de Saiyajins bizarros de tal, até temos o caso aí do Goku Black, que no mangá do Super, ele tinha sim acesso à transformação do Super Saiyajin. Ele acabou utilizando essa coisa quando ele estava enfrentando o Vegeta Super Saiyajin no mangá. É, tem o corpo de um Saiyajin e a alma de um deus, faz todo sentido. E ainda então agora para a aparição da forma do Super Saiyajin nos filmes de DBZ pela primeira vez, é, véi. Essa forma brotou lá no primeiro filme do Cooler. Claro, o Goku utilizou essa forma para combater o irmão mais velho do Freezer, que é um pouco irônico, né? Porque originalmente o Goku adquiriu a forma para enfrentar o Freezer, etc. Apareceu mais uma vez durante o filme Retorno de Cooler, onde o Goku e o Vegeta Super Saiyajin utilizaram a forma para combater o Metal Cooler. E durante o filme do Super Android número 13, tinha um monte de Super Saiyajin, Goku, Vegeta e o Trunks do futuro também. A forma do Super Saiyajin também está muito presente durante os filmes do Broly lá em DBZ. E o próprio Broly em si, né, cara? Ele utiliza a forma do Super Saiyajin, só que de uma versão mais exclusiva para ele e que vai ser outro tópico aqui no futuro do meu canal. Já avisa aí. E por fim, tanto no especial do Bardock, onde ele é enviado para o passado e aí no filme do Freezer e na saga também do anime, claro, o Gohan e o Bardock acabam utilizando a forma do Super Saiyajin. E durante todo o Dragon Ball Super, logicamente, vimos diversos Saiyajins utilizando a transformação lendária do Super Saiyajin em si. É uma barganha de Super Saiyajin que, meu Jesus... E bom, galera, praticamente é isso. Um vídeo explicativo sobre a transformação do Super Saiyajin. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a todos. Quer ser o vídeo até aqui? Claro, no comentário me diz aí qual é o seu Super Saiyajin favorito. É o Super Saiyajin Goku, Vegeta, Gohan, por aí vai. Comentei bastante bem aqui no meu comentário. Não esqueça de deixar um likezinho que ajuda muito no engajamento. Ativa também o sininho. Assista se não perde um vídeo novo de Dragon Ball bem aqui no meu canal. Até a próxima, galera. Fui, valeu, paz.